Fala, meu jovem! Estamos na área! Sim, estamos na área! Vocês aí, sempre junto comigo e eu, eu sou o Davidson News, o primeiro e único aqui no canal, Os Caras Geek! E hoje galera eu quero falar com vocês de uma série, olha, muito bem produzida, gráficos maravilhosos e também com algumas polêmicas, Cuphead a férias! E pra quem quer diversão! Pra quem quer diversão! E um pouquinho de loucura! E um pouco de loucura! E aparece para o show! Cuphead a séries! Cuphead a séries! Cuphead a séries! Na fictícia Ilha Tinteiro, Chicrinho e Caneco vivem com o seu avô, o vovô Chaleira, aprontando mil e umas confusões e lutando também contra o próprio Cramulhão! Morri! Sempre muito divertido! Para quem não conhece, Cuphead a série é baseado num jogo de videogame lançado em 2017 pelo estúdio MDHR dos irmãos Jared e Chet! Vocês sabem o inglês dessa coisa, mas tudo bem! Acertou, miserável! O jogo ficou conhecido pelo seu grau de dificuldade por gráficos que remetem aos desenhos da Era de Ouro dos anos 30 e 40! Música 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 Boa parte inicial do projeto foi desenhada à mão, para poder manter o padrão mesmo similar aos desenhos da Era de Ouro. Música Música E a série já pode ser considerada como uma das melhores adaptações de um game para uma série. Música É verdade, quer dizer, às vezes não. Música Trazendo vários elementos do jogo, como a trilha sonora, personagens, as caracteres, movimento dos personagens que realmente encantam a gente, tem essa pegada mais old school, né? Então, é uma verdadeira viagem no tempo e também existe a polêmica do tema, né? O tema do desenho, o enredo, né? Do jogo e do desenho, né? É que o nosso querido Chicrinho, numa aposta, acabou perdendo a sua alma para o demônio e cabe ele resgatar a sua alma ou impedir que a alma seja levada pelo tinhoso. Então, isso gerou uma certa polêmica para muitas pessoas que infelizmente não conhecem o jogo, mas que como eu falei, baseado em desenhos antigos, nós podemos ver que através da ingenuidade desses garotos, assim como aconteceu com o próprio Pinóquio, nós vemos elementos ali que é comum, né? Muito comum nos desenhos, né? Que é a luta do bem contra o mal. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Inicialmente foram lançados 12 episódios, alguns com histórias únicas, outros trazendo ali uma continuação mais direta, mas apresentando desde a abertura muitos elementos dos jogos, personagens que o pessoal já conhece, e existe a previsão de mais duas temporadas, totalizando 36 episódios. Particularmente, eu digo para vocês, eu adorei o trabalho da dublagem, a tradução também ficou incrível, já começando pelos nomes, né? Caneco, o que a gente precisa é de aventura e diversão! Carna mal? Carna mal? Não sei se devemos… Sabe o que eu faço quando não tenho certeza? Eu chuto o balde! Mas que diabos é isso? Claro! Mais um trabalho excelente da nossa dublagem e também da tradução brasileira! Então é isso, pessoal! Recomendo a vocês esta maravilhosa série da Netflix, trazendo toda essa pegada nostálgica, aquela coisinha dos jogos dos anos 80, 90, Bem como dos desenhos clássicos que nós crescemos assistindo e que amamos bastante E para vocês ficarem ligados nesses e outros conteúdos, vocês já sabem Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha firmeza e compartilhe Porque estaremos de volta num próximo vídeo aqui no canal Os Caras Geek! Valeu pessoal! Na fictícia ilha tinteiro, xicrilho e caneta, vivem com seu avô, o senhor Chalê Grande inspiração, grande inspiração de uns desenhos clássicos das 1, 2, 3 E aí A CIDADE NO BRASIL